Olá pessoal, boa tarde! Olá, boa tarde! Policial civil é baleado durante a operação na Serra. Dois homens foram presos e outros dois ainda são procurados. E pela 15ª vez, Unidade de Saúde de Novo Horizonte na Serra é invadida por bandidos. Eles roubaram tudo e quem perde? Pacientes que não conseguem atendimento médico. Conversas telefônicas mostram mobilização para a nova greve de policiais militares. A justiça conseguiu interceptar as conversas dos envolvidos. Quatro suspeitos foram presos. Eles fecham o batalhão, porque esse governador vai botar um gol de gás. Nós precisamos, primeiro lugar, do interior, de fiar alegre. Mas não é fechar o batalhão não, elas estão querendo fechar a rua. As imagens viraram motivo de revolta nas redes sociais. Cães parecem tremer de dor durante uma cirurgia. O Conselho Regional de Medicina Veterinária encaminhou a denúncia para o Ministério Público e para a polícia. O TN entrou no canil e conversou com a dona. Acompanhe esse caso. Amigo do TN manda imagens de um assalto em Vila Velha. O ladrão observa a vítima. Quando a mulher entra no carro, é surpreendida. Procon faz operação em supermercados da Grande Vitória. Os fiscais estão de olho na qualidade da carne. Os consumidores aprovam, se sentem mais seguros. A febre amarela no Espírito Santo subiu para 31 o número de mortes pela doença no Estado. E mais um caso foi confirmado no interior capixaba. Vamos ajudar a dona Terezinha. Ela está triste da vida. Na garagem, um espaço vazio e uma chave na mão. O carro dela foi roubado. Enquanto ela risava num santuário na serra, bandidos levaram o veículo. Você gosta de música? Então se ligue nessa notícia. 15 bairros da Grande Vitória vão receber cursos de violão, canto e percussão de graça. O TN traz todas as informações. A gente ama os animais e te apresenta um cachorro fofo e inteligente. O Bud é tão esperto que virou funcionário de um pet shop na serra. Quando o cliente chega, o Bud corre para dar aquele atendimento especial. Já ouviu falar em visagismo? É um estudo que pode transformar a sua aparência. Até o lado que você usa o cabelo interfere na imagem. São dicas valiosas para deixar os amigos do TN ainda mais atraentes. Você não pode perder. Nós voltamos rapidinho. Sai daí não, hein? Isso aí. Há três meses, nossa equipe esteve no posto de saúde do bairro Novo Horizonte, na serra, para mostrar mais um arrombamento. Os ladrões levaram remédios e computadores. O último equipamento foi levado ontem. Funcionários contam que esse seria o 15º arrombamento à unidade. O Sindicato dos Médicos pede segurança armada. A comunidade apela por uma solução. O atendimento está cada vez mais prejudicado. Foram tantas invasões que praticamente todas as portas da unidade de saúde de Novo Horizonte, na serra, estão arrombadas. A última delas aconteceu na madrugada de ontem. O criminoso teria entrado pelo buraco do ar-condicionado, levado todas as caixas de antidepressivo e o único computador que ainda restava na unidade. Eu tive que ontem conversando com o pessoal do posto, me falaram que ontem levaram só computadores, até porque já não tinha mais nada para levar. Porque já foram várias vezes, só a semana, e me falaram que foi três vezes que roubaram aqui. A gente fica assim, muito preocupado e triste. Eles não estão prejudicando o político, o prefeito, o governador, outras coisas. Estão prejudicando a própria comunidade. Em dezembro do ano passado, estivemos no local pelo mesmo motivo. Na ocasião, foram levados também remédios e computadores. O atendimento ficou prejudicado e muita gente voltou para casa sem medicação. É a quarta vez que ele é assaltado, com menos de três meses. Assaltou a farmácia, que é onde você mais precisa de remédio, você está entendendo? E adivinha quem acaba prejudicado quando isso acontece? Pacientes como a Maria, que está há um mês tentando mostrar um exame ao médico e ainda não conseguiu. Ontem eu tive aqui, ah, não, não está marcando porque está quebrado. E semana passada vieram, não está marcando porque está quebrado. Por quê? O pessoal entra, rouba os computadores. A farmácia, ontem as pessoas vieram procurar remédio, não tinha remédio. Hoje, não sei nem se vai ter, se vai atender. O sindicato dos médicos do Espírito Santo se manifestou através de nota. Disse que essa é a 15ª vez que a unidade de saúde de Novo Horizonte é invadida e furtada durante a noite. E que esse é apenas um dos motivos pelos quais alguns funcionários têm se afastado da unidade. O sindicato afirma que pelo menos 12 profissionais são agredidos dentro das unidades de saúde do Estado todo mês. Diz ainda que segue reivindicando melhores situações de trabalho para os funcionários. E ressalta que a segurança armada nas unidades é uma das reivindicações mais antigas do sindicato. Seu Antônio, que é paciente na unidade há muito tempo, é só elogios para o atendimento. Lamenta que os funcionários tenham que passar por esse tipo de situação. O ruim daqui é a segurança, tem que melhorar a segurança aqui. O que nós precisamos muito dela aqui é ter um guarda aqui para poder se cair. E o nosso funcionário está mais com segurança, né? Os moradores sentem falta da época em que a patrulha da comunidade estava nas ruas. Põe na conta das autoridades estaduais e municipais toda essa insegurança. Passou da hora que o poder municipal coloque guarda aqui, né? Já era para ter colocado, não sei por que não colocou. E quando é os guardas municipais, né? Que foi criado. Que é patrimônio que está sendo roubado. Vem à noite e estraga o patrimônio. Então que tivesse um vigia patrimonial para que a gente pudesse ter mais segurança para ser atendido durante o dia. Olha, a Prefeitura afirmou o seguinte, que está claro para a sociedade que a segurança pública não voltou ao normal desde a greve da PM. Diz ainda que cabe ao governo do Estado garantir essa segurança. Mas também prometeu tomar providências em relação à escala de vigilância no posto de saúde. Já a PM disse que está presente na região e à disposição da comunidade para conversar sobre ações de policiamento ostensivo implantadas no bairro. E lembra que a Polícia Militar não faz policiamento dentro de locais onde o poder municipal tem por competência zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos da administração. Continuam presos no quartel de Maruípe, em Vitória, quatro acusados de incitar a greve da PM. Um soldado da ativa, um representante de associação militar, além de uma mulher e uma mãe de PM. Investigações apontaram que os detidos estavam planejando uma nova paralisação nos batalhões. A operação, denominada Protocolo Fantasma, investiga suspeitos de liderar o movimento de greve da Polícia Militar no Espírito Santo, que durou mais de 20 dias no mês de fevereiro. Essas imagens mostram os mandados de prisão preventiva. São mandados para mulheres que teriam impedido os PMs de saírem dos quartéis. O pessoal veio aqui em casa, estou arrumando as coisas aqui, para o pessoal poder me levar. Está vendo aí, todo mundo aqui em casa. Então é isso aí que está acontecendo comigo. Estão me levando agora. Além dos mandados de prisão, foram expedidos também pela 4ª Vara Criminal de Vitória, 23 mandados de busca e apreensão e 17 notificações para depoimento. Esse advogado especialista em direito penal diz que uma ação como essa serve para preservar as investigações. Essas medidas que foram tomadas pela justiça são medidas previstas no Código de Processo Penal. que têm a intenção de preservar ou a própria investigação criminal ou a aplicação da lei penal. Quatro militares continuam presos. O soldado Maxson da Conceição, o tenente-coronel Foreste, o capitão Assumpção e o sargento Robson. O movimento reivindicava aumento salarial e outros benefícios para a categoria. Além do GAECO, a Corregedoria da Polícia Militar e o Ministério Público também participam da operação. E o Ministério Público divulgou conversas telefônicas entre três detidos na operação Protocolo Fantasma. Nas conversas, eles articulam novas manifestações e organizam uma possível paralisação. A gente tem que correr atrás de alguém. A gente não pode ficar parado, não. Mas todo mundo fica sozinha numa resolvidão. Mas todas as associações têm que se meter. Nós temos que fechar o batalhão, porque esse governador vai botar... ...go de gai. Nós precisamos, em primeiro lugar, do interior. Dizem que a ALEGRE... Mas não é fechar o batalhão, não. Elas estão querendo fechar a rua. Um só, um só. Tem que fechar um batalhão só. 24 horas e um só. Tá dando um susto. Porque aí todo mundo vai decidir. Olha as baratinhas lá do primeiro, principalmente o primeiro. Dizem que as baratinhas estão 8 horas da manhã. E daí, 7 horas, né? Eu só vou fechar o primeiro, que é menos tempo. Isso. E isso aí... O Ministério Público ressaltou que a operação não prejudica a conciliação e as reivindicações da categoria, já iniciadas por uma comissão da 3ª Vara da Fazenda Pública de Vitória. Tem vinheta, tem participação de amigo do TN. Tem um TN muito melhor. As imagens mostram a ação de um assaltante em Vila Velha. Ele chega de bicicleta e observa a vítima. A mulher está entrando no carro e, para surpreendê-la, o bandido passa por trás do ônibus, atravessa a rua correndo e agride a vítima dentro do veículo. A ação dura menos de um minuto e o criminoso foge de bicicleta. A informação é que o bandido age principalmente em Itapuã, centro de Vila Velha e bairro Divino Espírito Santo. Ele escolhe mulheres, geralmente que estão sozinhas. Bom, olho vivo com esse bandido que age de bicicleta, hein? E se reconhecer, avise a polícia ou a guarda municipal. A gente agradece ao amigo que mandou esse flagrante. E espera também a sua participação aqui no TN. Nos ajude a fazer o telejornal, deixá-lo do jeitinho que você gosta. Mande fotos, vídeos, curiosidades, sugestões de reportagem para o nosso WhatsApp. O número é 99792-2530. 99792-2530. A gente está esperando, né, Jorge? Sem dúvida. Olha, não foi fácil para a dona Terezinha comprar o carrinho antigo. Há mais de 30 anos, ele foi companheiro da aposentada nas idas e vindas com a irmã que tem Alzheimer. Pois é, e agora, dona Terezinha, é só tristeza. O veículo foi roubado na porta da igreja. Garagem e coração vazios. Do carro de dona Terezinha, restou apenas a chave. A aposentada é proprietária de um carro semelhante a este. Um Uno, duas portas, verde escuro, ano 92. No último sábado, Terezinha e a irmã Maria foram ao santuário do bairro de Fátima para a missa como de costume. Dona Terezinha estacionou o carro bem em frente ao santuário e entrou para a missa com a irmã. No momento em que ela recebia a comunhão, um fiel avisou que o carro dela, o Uno ano 92, havia sido furtado. Uma pessoa que estava assistindo o missa, me chamou que o rapaz, o fiscalzinho, estava me chamando. Aí falaram, roubaram o seu carro. Quando eu disse, já não tinha carro, já não tinha mais ninguém. O furto foi registrado na polícia civil. O desespero de Terezinha é porque o carro que pertence a ela há cerca de 30 anos é o veículo utilizado para levar a irmã Maria a consultas e passeios. Maria, de 89 anos, sofre de Alzheimer. Eu peguei aos poucos, com muita dificuldade. Meu sobrinho me ajudou, meu irmão me ajudou. O carro é muito importante para mim, porque todo lugar que eu vou, eu levo minha irmã do meu lado. Ela tem 89 anos e eu 76. Eu preciso dele para tudo, supermercado, padaria, tudo, médico. Sem o carro, Terezinha recorre à fé para que o milagre aconteça. E conta com a ajuda especial da Santa Protetora, que a ela deu o nome. Santa Terezinha vai me ajudar a São Cristóvão, que é protetor dos motoristas. E esse carro, para mim, eu preciso do carro da minha irmã, que atua na minha vida. Eu não sabia que eu ia ser roubada pelo carro. Eu comecei a fazer a novena desde o dia 1º. Agora eu estou fazendo com mais fé ainda, porque eu sei que ela vai trazer o meu carro. Nessa busca pelo veículo, você também pode ajudar essas duas irmãs. O carro é um Fiat Uno verde escuro. A placa dele é G-O-J. O número da placa é 4023. Duas portas. A cadeira dele é de xadrezinha. E dentro do carro tem um monte de santo. Poxa, dona Terezinha, a gente realmente torce para o seu carrinho aparecer, viu? Tão útil, tão importante para vocês, né? Pois é, eu vou repetir a placa do Uno verde. G-O-J 4023. G-O-J 4023. Então, quem tiver notícias do veículo da dona Terezinha, não deixe de avisar a polícia pelo 181. Aquela injeção de ânimo em você que busca emprego. Há vagas para nutricionista, cozinheiro, caixa, atendente de padaria, garçom, mecânico de manutenção, supervisor de fábrica e gerente de restaurante. Cadastro no site lincepsicologia.com. Os PROCONs municipais estão intensificando a fiscalização de carne em açougues e supermercados da Grande Vitória. As ações foram reforçadas depois da Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que colocou em xeque a qualidade dos produtos vendidos por empresas do setor. Na Serra, a fiscalização começou logo cedo. A fiscalização do PROCON da Serra começou num supermercado atacadista em Laranjeiras. A equipe de profissionais chegou cedo e de surpresa. O foco principal era buscar possíveis irregularidades, principalmente em produtos como carnes e alimentos processados. A gente recebe denúncias variadas aqui. De carne estragada, de mau cheiro, de não ser a carne que a pessoa comprou, ter um exemplo básico de pessoa querer comprar picanha e vir coxão duro junto. A gente está querendo trazer um pouco mais de segurança realmente para o consumidor serrano, para ele poder ter um pouco mais de credibilidade nos seus mercados aqui da região. A fiscalização busca ser criteriosa e é demorada, já que detalhes são levantados, como, por exemplo, a temperatura de acondicionamento dos produtos. Esse produto tem que estar congelado. É um produto que tem que se manter congelado, menos 12 graus ou mais frio. Aqui, ao toque, a gente percebe que ele está amolecido e a gente comprova isso com o termômetro. Quando a gente coloca a temperatura, mesmo aqui dentro, uma vez que ele sofre essa diminuição de temperatura, ele não está mais apto ao consumo, porque é um produto que a gente não tem confiança nele e está repassando isso para o consumidor. Detalhe que pode implicar no consumo. A partir do momento em que você está fora da especificação de temperatura, as bactérias podem estar se proliferando. Então, como é um produto altamente manipulável, a carne de hambúrguer, devido a todo o processo de fabricação dele, moagem e todas as carnes que são acondicionadas num hambúrguer, além das farinhas e conservantes, é um produto que, sem dúvida nenhuma, se ele estiver fora das condições de armazenagem do fabricante, ele vai trazer risco para o consumidor. O trabalho dos fiscais foi bem recebido pelos consumidores, que ainda estão assustados e confusos com as notícias publicadas desde a semana passada. Tem que fazer porque, do jeito que a coisa está, está feio o negócio. E eu não compro carne e não vou comprar. Você está com medo de comprar carne? Eu estou com medo de comprar. Em qualquer lugar? Em qualquer canto. Veio à tona essa notícia toda, então a gente está até com medo de comprar. Precisa ter essa fiscalização com todos os alimentos, porque a gente sabe que os agrotóxicos, os hormônios e tudo mais. De acordo com o PROCON da Serra, fiscalizações como esta são feitas rotineiramente durante o ano, mas as que serão realizadas esta semana têm, sim, influência da Operação Carne Fraca, desempenhada pela Polícia Federal e divulgada na última sexta-feira. O PROCON já vai para a rua, vai intensificar os trabalhos em cima de mercados, supermercados e açougues, para trazer um pouco mais de segurança diante do problema que a gente está vivendo hoje no Brasil. Cada dia a gente vai passar um pente fino nesse supermercado, tentar achar algum problema ou mesmo orientar os fornecedores também de algum erro que eles tenham cometido. Nenhuma irregularidade foi encontrada no supermercado fiscalizado. O reforço nas operações acontece enquanto o governo federal não informar oficialmente o número de lotes de produtos fora dos padrões de qualidade. O secretário estadual de Agricultura, Otaciano Neto, afirma que não há risco para a população e ressaltou que os casos representam apenas 0,5% dos frigoríficos brasileiros. Nós vamos acompanhar agora o drama do seu Francisco. O aposentado precisou largar o serviço de pedreiro por conta de uma doença grave nos olhos. Hoje ele não enxerga mais do que 10%. Seu Francisco tem que fazer uma cirurgia urgente que já foi autorizada. O problema é que antes do procedimento ele precisa usar um colírio que custa R$ 5 mil. O aposentado não consegue o medicamento na rede pública e não tem dinheiro para comprar. Seu Francisco tem 59 anos. Ele trabalhava como pedreiro, mas precisou ser aposentado por invalidez depois que começou a perder a visão. Hoje não enxerga mais que 10% e é totalmente dependente da esposa. No início dava para enxergar ainda, dava para andar. Depois foi se agravando rapidinho. Aí eu fiz os exames, a oftalmologista falou que estava com 30% de visão só para sair de casa. É muito difícil. Só com ela, só quando sai com ela. Dona Maria, esposa dele, não consegue conter as lágrimas. Chora porque sabe que o marido ainda é novo e poderia estar em plena atividade não fosse a falta de visão. Ele era acostumado a trabalhar, agora vim dentro de casa desse jeito, só deitado. Só levanta quando é para ir no banheiro, quando é para fazer as refeições. Acho que eu sofro mais do que ele, porque é muito triste. A doença que afetou a visão de seu Francisco surgiu com diabetes descoberto há 10 anos. De acordo com o laudo médico, a doença é grave e precisa de intervenção cirúrgica. Seria uma tentativa de preservar a visão. A cirurgia eles já conseguiram. O problema é que, para ela acontecer, é necessária a utilização de um colírio, que custa cerca de R$ 5 mil. No dia 7 de junho do ano passado, a família deu entrada com o pedido da medicação na farmácia Cidadã do Crede, Jardim América, em Cariacica. De acordo com o protocolo, a resposta viria em 30 dias. Mas, até hoje, eles não conseguiram. Há pouco mais de nove meses, Dona Maria e seu Francisco fazem o mesmo trajeto até que o creme metropolitano de Cariacica saem de Mucuri, de ônibus, enfrentam todas as dificuldades, mas quando chegam aqui, a resposta é sempre a mesma. A moça só fala, não está liberado ainda, só fala isso. Vou na médica, a médica falou, cada dia que passa, está se agravando mais e mais as vistas dele. Se demorar mais, não vai ter jeito. Hoje, após mais uma tentativa, a resposta não foi diferente. Seu Francisco vai para casa de novo sem o remédio, que para ele significa a esperança de voltar a viver normalmente. Todo o tempo que a gente corre atrás desse, eu acho que era para eles terem se sensibilizado com a gente e dado uma assistência, né? Mas está difícil. É claro que você também ficou triste, né? Ver Dona Maria chorando por conta do marido que não consegue o remédio é, no mínimo, revoltante. Olha, mas depois que questionamos a Secretaria Estadual de Saúde, fomos informados de que o processo do seu Francisco foi autorizado. Pelo menos uma boa notícia, né? A Secretaria diz que tentou entrar em contato para avisá-lo, mas não conseguiu. A aplicação do medicamento foi agendada para o próximo dia 30. Estão na cadeia os suspeitos de atirar contra um policial civil na serra. O investigador está internado em estado grave. Ele foi alvo de bandidos enquanto trabalhava no bairro Novo Horizonte. Os criminosos também são acusados de participação na morte de um cabeleireiro da Bahia baleado durante assalto em Manguinhos. Rafael Schuller tem os detalhes. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Jorge. Boa tarde, Ingrid. Boa tarde a todos. Olha, no dia 15 deste mês, um cabeleireiro reagiu a um assalto na praia de Manguinhos, na serra, e levou um tiro na costela. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. A partir de então, os policiais começaram a procurar o criminoso, até que ontem, em Novo Horizonte, uma equipe descaracterizada de policiais civis trocou tiros com o suspeito. Um policial foi atingido no peito e o criminoso Wellington de Souza Barbosa, de 22 anos, levou um tiro no pé. A investigação continuou, até que prenderam ontem à noite mesmo, depois do confronto, os acusados. Quando os policiais estavam entrando na rua, se depararam com um grupo de indivíduos que começou a efetuar disparos contra viatura, vindo a atingir o nosso policial. Houve também, eles revidaram o confronto no momento, chegando a balear o Wellington, na região das pernas. Imediatamente, mobilizamos todo o efetivo para poder procurar efetuar a captura dos indivíduos que estavam envolvidos nesse crime. Foi dado a entrada no hospital, um indivíduo baleado, vindo da região de Novo Horizonte, imediatamente suspeitando que poderia ser um dos envolvidos. Deslocamos equipes até o hospital, onde a gente efetua a prisão do Wellington. A outra equipe, que diligenciava ali no entorno, conseguiu chegar até a residência do irmão dele, onde ele foi detido. Ele é um foragido, né, do sistema prisional. O que eu tenho dito, já reiterado às vezes, e nesse caso específico, com o trabalho muito bem feito, executado pela Polícia Civil, porque conseguiu retirar de circulação dois indivíduos perigosos. Um deles, especialmente, o Wellington, que é um sujeito que tem uma longa ficha, uma longa passagem, um longo passeio pelo Código Penal, viola de crimes como homicídios, tentativa de homicídios, tráfico, roubos, assaltos que são cometidos naquela região, o latrocínio do jovem empresário baiano, lá da região de Manguinhos, enfim. São crimes graves que apontam para uma questão. Ele não deveria estar na rua. Os suspeitos já foram levados para o presídio. A febre amarela no estado subiu para 31 o número de mortes pela doença. A Secretaria de Saúde confirmou mais um caso em venda nova do imigrante. Era uma moradora de 68 anos da comunidade de Vargem Grande. E o IEMA anunciou a reabertura dos parques estaduais de Pedra Azul, em Domingos Martins, Mata das Flores e Forno Grande, em Castelo, e Cachoeira da Fumaça, em Alegre. Eles estavam fechados de forma preventiva desde janeiro, depois que macacos foram encontrados os mortos. Os parques serão reabertos a partir da próxima sexta-feira. Olha, um caso que vem provocando muita revolta nas redes sociais e que o Conselho Regional de Medicina Veterinária denunciou à polícia. Um canil de Vila Velha é acusado de maus tratos contra animais. Os vídeos e fotos que circularam na internet são chocantes. As imagens mostram duas mulheres que são suspeitas de exercício ilegal da profissão, fazendo cirurgias improvisadas em cães. Durante os procedimentos, os animais aparentam não estar anestesiados e latem, como se sentissem muita dor. Estas imagens mostram um cachorro passando por uma cirurgia. Logo que o vídeo foi divulgado na internet, diversos amantes e protetores dos animais soltaram as mais duras críticas sobre a cena. O caso chegou a ser denunciado ao Conselho Regional de Medicina Veterinária e foi classificado como maus tratos. Depois de todos os comentários e críticas desse vídeo e também das notícias nos jornais, nós decidimos vir até aqui no Retiro do Congo, no canil Blue Point, para conversar com a proprietária. A Nicole está esperando a gente aqui. Ela é criadora de cachorros, né Nicole? E vai mostrar para a gente as instalações e contar tudo sobre esse vídeo. A nossa visita não foi marcada. Chegamos e a Nicole, que cria cães da raça Spitz alemão, nos levou até o canil. Esta aqui é a Mirela, a cadela que aparece sendo operada no vídeo. De acordo com a Nicole, as imagens são antigas e era uma veterinária quem estava responsável pela cirurgia. Ela estava fazendo procedimento de cesárea e naquela hora que ela está suturando o útero, a cadela começa a voltar da anestesia e é a hora que ela entrega para a Letícia e eu fico na frente e começo a filmar e ela vai pegar mais anestésia. Esta outra Spitz também deu o que falar nas redes sociais por causa da pata, que estaria com necrose. Então, nenhum cachorro aqui está sofrendo mal strata? Eu acredito que não. Maltratar um animal é crime e deve ser denunciado. A pessoa vai ser investigada, o Conselho de Medicina Veterinária já se pronunciou, já vai fazer denúncia ao Ministério Público. E nós da Sopaz estamos acompanhando o caso. Os fatos estão sendo apurados. Bom, a investigação segue em andamento na Polícia Civil. O Conselho de Medicina Veterinária informou que o canil citado não tem registro. Disse ainda que repudia esse tipo de prática e ressalta que o exercício ilegal da profissão veterinária é crime. Se for comprovada a participação de algum veterinário no caso, o profissional pode ter o registro caçado. E você aí de casa pode denunciar casos como esses pelo telefone 3324 3877. Bom, agora a gente te apresenta um cão muito bem tratado, um animal feliz. O Bud, muito fofo e super esperto, virou o funcionário mais simpático de um pet shop na serra. Só falta-se na carteira, né? Porque quando o assunto é atrair a clientela, ele é competente, viu? A recepção é por conta dele. Quem chega à loja é recebido na porta. Quando chegamos, já fomos recepcionados por ele, Bud, o cão trabalhador. E não é só com a gente, viu? Qualquer pessoa que chega ao pet shop já é recebida pelo cão da raça Butter Collie. Ele que abre a porta. Sempre que eu venho aqui, ele que abre a porta pra mim. Quanta educação, hein? Muito, bem educado mesmo. No começo, não estranhou, não? No primeiro dia, eu tive que repetir a campainha ali, porque eu não acreditei que era ele, né? Aí ele abriu a porta, aí eu voltei, fechei de novo e chamei de novo, aí ele veio e abriu de novo. Aí que eu acreditei que era ele. O pet shop fica em Colina de Laranjeiras, na serra. Mas será que ele tem carteira assinada? Com a palavra, o chefe. Tem que assinar porque é um excelente profissional pra gente ir. Faz tudo que a gente pede. É muito tranquilo. Quem vê o Bud assim tão esperto, talvez nem imagine o trabalho que deu e dá para ensiná-lo. Então os meninos estavam chegando e estavam presos lá de fora. Aí os meninos, Bud, vem, vem Bud. Aí ele subiu, bateu a pata na porta, aí achou interessante, aí depois fez novamente e aprendeu. E as outras coisas, é uma raça muito fácil pra você ensinar. Mas é uma raça complicada também, que é muito bagunceira. Então você tem que ficar em cima, pelejando e aprende muito fácil, muito tranquilo. O Bud ainda é novinho, tem quatro anos e uma energia que vocês não fazem ideia. Mas apesar dele ajudar bastante aqui no Pet Shop, o que ele mais gosta de fazer mesmo é brincar. E um dos brinquedos preferidos dele, claro, como em tudo o cachorro gosta, ó, da bolinha. Vai lá, Bud. No chão, aqui no chão, no chão. Aê! Mas voltando a labuta, apesar de estar cercado de comida canina, o Bud não rasga saco de ração. Ele é bem comportado neste sentido. Mas quando o assunto é abrir a porta, às vezes rola uma seletividade. Com o cliente ele é tranquilo, mas só quando chega cachorro, quando é macho, ele tem a resistência de abrir a porta, ele não gosta. Produtividade é o sobrenome dele. Bud pula no carro, na banheira e fica o tempo todo pra lá e pra cá. No mundo dos negócios, produtividade tem como consequência o lucro. Será que aqui também é assim? Tem muitos clientes que vêm pra cá, aí perguntam, ah, boa tarde, posso te ajudar? Não, não. Só quero ver o Bud. É só pra brincar com o Bud. Então, fica uma coisa gostosa, uma coisa legal, porque ele agrada muitas pessoas. Apoio gostosa mesmo, porque é super fã de você, Bud. Pois é, eu falei ontem também que já dá pra cobrar ingresso, né? O pessoal tá indo lá só pra ver o Bud. É verdade. Olha, e o TN também é musical. Tem projeto bom na área, viu? Que tal aprender a cantar ou tocar algum instrumento? E de graça. Preste atenção. A Faculdade de Música do Espírito Santo iniciou cursos em comunidades que possuem altos índices de homicídios. O objetivo é ajudar na mudança dessa triste realidade que tem os jovens como as principais vítimas. Eu só quero um amor E acabe o meu sofrer Essa apresentação linda foi pra receber os alunos que já se inscreveram no projeto chamado Fames nas Comunidades. Eles vão ter aula de violão, canto e percussão, tudo de graça. Essa aqui é a turma do bairro São Torquato, em Vila Velha. Vontade de aprender a tocar violão, o Matheus sempre teve. Só faltava o dinheiro. Eu falava, mãe, eu quero fazer. Só que aí era muito caro pra fazer. Aí minha mãe procurava e não achava. Aí quando surgiu essa oportunidade, eu falei, mãe, posso ir? Aí minha mãe me trouxe e eu tô aqui. Esse projeto foi desenvolvido pela Faculdade de Música do Espírito Santo em parceria com o governo. Primeiro foi feito um mapeamento. 25 bairros da Grande Vitória e do interior foram identificados como áreas de vulnerabilidade social. Desses bairros, 15 vão receber o projeto. Já existem estudos, pesquisas que comprovam que a música potencializa diversas percepções e cria realmente possibilidades de convivência, socialização cada vez melhor. Então ter esses jovens participando a médio e longo prazo com certeza vai trazer um ganho para a sociedade. E a partir de hoje, há mais 360 vagas. As oportunidades são para crianças, adolescentes e jovens. Para participar, é preciso ter entre 10 e 24 anos. As chances agora são para moradores da região de Vila Nova de Colares, na Serra, e também para quem mora no bairro Nova Palestina, em Vitória. Essa formação em música, né, levada pela FAMIS nas comunidades, é para adolescentes e jovens entre 10 a 24 anos moradores desses bairros. É só acessar o site direitoshumanos.es.gov.br e se inscrever a partir de amanhã. Se vai ser um músico profissional, o Matheus ainda não faz ideia. O que ele tem certeza é de que agora em diante a vida terá uma nova melodia, como uma canção suave que toca o coração de quem se abre para a arte. Eu posso até dar exemplo a alguns amigos e incentivar também. Como já me incentivaram, como eu estou aqui, eu posso incentivar várias pessoas. Quantos exemplos, quantos talentos, né? Bacana! Olha, são 25 bairros atendidos na Grande Vitória e no interior. Mais informações no site famis.es.gov.br Olá, amigos! Está começando mais um Espelho Meu e hoje nós vamos falar sobre visagismo. Gente, às vezes, já deve ter acontecido com você, Uma pessoa fala, nossa, você está tão bonita hoje. Pois é, isso daí pode ser por conta de uma maquiagem diferente, uma roupa, uma cor. Porque tudo isso pode influenciar, inclusive, na sua personalidade. É isso mesmo, Dica? É isso mesmo. Tudo que você tem no corpo, que você está usando no dia, até mesmo o lado do cabelo, se você está de um lado, pintando o cabelo de um lado ou de outro, isso influencia. O cabelo mais preso, com os traços mais retos, isso torna a pessoa menos acessível. Se você está com um cabelo mais arrojado, se você está com um batom vermelho, isso se torna mais acessível, as pessoas chegam em você com mais facilidade. Então, isso é incrível no visagismo. Tanto trabalha a parte técnica, né? Que a gente trabalha corte, linhas e traços, como trabalha a parte psicológica também da pessoa. Então, é importante a gente entender um pouquinho do perfil do cliente. Então, agora a gente vai ver tudo isso na prática. Bom, hoje eu trouxe uma modelo aqui, a Katarine. Na verdade, ela tem um rosto quadrado. Como eu falei com vocês, a gente pode tanto valorizar, quanto disfarçar isso aí. Se eu pego o rosto da Katarine, e se eu deixo essas linhas bem fortes, bem traçadas, se eu faço um cabelo reto nela, eu vou valorizar tudo isso aqui. Se eu faço um chanel, ela vai se tornar muito, muito mais forte. Os traços do rosto dela vão ficar muito mais fortes. Eu vou valorizar isso aqui. Então, se eu boto uma franja nela totalmente reta, isso aqui vai ficar muito mais valorizado. Se eu quero disfarçar, que é o que a gente vai fazer, a proposta que eu vou fazer na Katarine hoje, eu vou disfarçar, eu vou suavizar esses traços. Porque quanto mais forte, lembra que eu falei que quanto mais forte os traços da pessoa, mais fechada se torna essa pessoa. É mais difícil o acesso a essa pessoa. E outra parte que eu vou mostrar pra vocês, repara que esse lado da Katarine é muito mais fechado. Essa parte é uma parte mais extrovertida. Por isso que as pessoas, às vezes, têm um lado do perfil da foto mesmo, né? É muito real isso. Se você pega esse lado da Katarine e joga esse cabelo pro lado, repara que ela se torna uma pessoa muito mais sensual, mais suave, mais alegre, esse lado dela. Que você destaca esse lado do rosto. Se você joga o cabelo pra esse lado, é uma pessoa mais séria. É o lado que no visagismo a gente chama de lado terra e lado céu. Então nós vamos fazer aqui na Katarine, nós vamos colocar o corte dela mais ou menos os três dedos abaixo do ombro, que é pra deixar a parte dela mais leve, do rosto. E eu vou trabalhar com a cor, onde eu vou suavizar tudo, o cabelo dela e rosto. Quando você sobe o cabelo, isso você alonga a pessoa. E a Katarine tá pronta, tá iluminadíssima, tá assim, reluzindo, né? Olha, eu cheguei aqui com muito medo, porque eu nunca tinha mudado desse jeito, né? Só que confesso que eu amei, adorei, tá diferente, eu acho que era o que eu precisava. Já deu uma iluminada no meu rosto, gostei muito. Eu usei ondas, usei mechas de tamanhos, de alturas diferentes, pra justamente quebrar um pouco essa imagem mais fechada do rosto dela. Eu usei o tom de mel, pra combinar com a pele dela, que eu não posso usar nada acinzentado, nada um tom muito puxado pro cinza, porque eu poderia apagar a pele dela, então isso aluminou. É muito personalizado, né? É, exatamente. É um serviço totalmente personalizado, a gente conversa mais com o cliente, pra ter um resultado desse, que ela ficou linda, mais linda ainda. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que na semana que vem tem mais espelho meu, e você pode procurar a dica nas redes sociais. Isso, é só mandar mensagem, procurar a gente no estúdio de C. Alves, é o Instagram do salão, que eu tô aberta pra qualquer dúvida, que as pessoas, às vezes, não conhecem muito sobre visagismo, é só perguntar, mandar inbox que a gente responde qualquer dúvida de vocês. Hoje é terça-feira, 21 de março. Vamos conferir juntos o que é destaque no Jornal da Tribuna? Justiça manda prender quatro por planejar nova greve na PM. Fichador que não pagar multa vai ter nome no SPC. Governo vai limitar gastos de pacientes com planos de saúde. Taxistas querem aplicativo para concorrer com o Uber. E você vai ler ainda no Jornal da Tribuna de hoje, no AT2, Proposta Indecente para Amado Batista. A lista dos 43 bilionários brasileiros. E ainda, 15 novidades para a Páscoa chegam às lojas. A gente vai para o intervalo e na volta tem vagas de emprego para auxiliar de compras, eletricista, farmacêutico, mecânico, promotor de vendas, padeiro e auxiliar de cozinha. Não sai daí, a gente avó. Já estamos de volta com chances de emprego no Cine da Serra para auxiliar de compras, eletricista, farmacêutico, mecânico, promotor de vendas, padeiro e auxiliar de cozinha. Cadastro no site cine.com.br. Boa sorte para você. A gente fica por aqui. Muito obrigada pelo carinho e audiência de sempre. Uma excelente tarde. Amanhã estaremos de volta. Pois é, amanhã estaremos aqui, mas antes, às 7h20, eu te espero no Tribuna Notícias, segunda edição, às 7h20. E agora tem o quê? Ronda Geral com ela, a Super Débora Moraes.